Salve, salve, meus queridos! Mais um dia de jogo aqui no canal Futebol Pelo Mundo. Hoje estamos diretamente aqui de Curitiba, capital do Paraná. E hoje tem clássico, meus queridos! Hoje tem Paraná Clube contra Curitiba, diretamente da Vila Caparema. Uma rivalidade grande entre os dois times e promete ter uma bela festa das duas torcidas lá na Vila. Galera, se vocês gostam desses tipos de vídeos aí, se inscrevam no canal aqui embaixo para não perder nada. Tenho certeza que vocês vão gostar bastante. Siga também o Instagram do canal, arroba o canal Futebol Pelo Mundo, para vocês acompanharem lá as aventuras no Instagram. E bora para Vila Caparema, porque esse jogo vai ser bem disputado entre Paraná Clube e Curitiba! E aí, meus queridos, já chegamos aqui em frente à Vila Caparema, estádio do Paraná Clube. E aí, ingresso na mão aqui que eu comprei online e imprimi. 10 pila, galera! 10 pila, isso que é preço, raiz de ingresso. A meia entrada aí de estudante. E aí, pessoal, 3 e 10, faltando aí mais ou menos 1 hora e 20 para o jogo. Solzão aqui em Curitiba, 32 graus. Fazia tempo que não fazia tanto calor aqui em Curitiba. Torcida do Paraná já com uma movimentação boa aqui na Vila. O pessoal comprando ingresso ali, que hoje está bem barato ali, como eu falei. Já vou entrar no estádio ali, vou pegar um lugar bom ali na Curva Norte, onde fica a Fura Independente do Paraná Clube. Loja dentro aqui da Vila Capanema. Vou mostrar para vocês aqui a parte de dentro do estádio do Paraná Clube. Lanchonete. As opções de preços, refrigerante a 6, suco a 6, mate-leão a 5, cachorro-quente a 8, salgado a 6, e almas chips a 6. Os preços aqui da Vila Capanema. Aqui também a lojinha do Paraná Clube. Os torcedores vêm comprar aqui. Entrada dos times em campo para o grande clássico entre Paraná Clube e Curitiba. Os torcedores vêm para o grande clássico entre Paraná Clube e Curitiba. Começa o jogo aqui na Vila. Paraná e Coxa. Paraná Clube e Curitiba. Paraná Clube e Curitiba. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL PELA A CIDADE NO BRASIL PELA A CIDADE NO BRASIL Gol do Paraná, 2 a 0 O Paraná, 2 a 0 O Paraná, 2 a 0 Bandeirando gigantesco da Fura Independente aqui na Vila. 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 Bandeirando gigante. Bandeirando gigantesco da Fura Independente aqui na Vila. Bandeirando gigantesco da Fura Independente. Bandeirando gigantesco da Fura Independente aqui na Vila. 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 Bandeirando gigantesca da Fura icing na Vila. Bandeirando gigantesco da Fura Independente aqui na Vila. E Bandeirando gigantesco da Fura 130w. Bandeirando gigantesco da Fura Neg scholarly. Filipe jogo aqui na Vila Capanema, Paraná Clube 2, Curitiba 0 Uma bela vitória aí do Tricolor Que conseguiu fazer dois gols ali no primeiro tempo em dois minutos Foram muitos rápidos os gols E conseguiu uma bela vitória em cima do rival Curitiba E no final a torcida aí comemorou bastante Torcedor Tricolor, gostou desse vlog aqui na Vila Capanema? Então se inscreva no canal aqui embaixo pra não perder nada E peço uma outra coisa pra você também, meu querido Compartilha esse vídeo aí, você torcedor do Paraná Pra mostrar essa vitória em cima do Curitiba Essa linda vitória aí do Tricolor Compartilha aí no grupo de WhatsApp da faculdade Do trabalho, da escola Compartilha pros amigos aí, compartilha no Facebook No Instagram, no Twitter Que vai me ajudar bastante também pra mostrar essa linda vitória E essa linda festa aí da torcida do Tricolor Beleza, meus queridos? Se você é inscrito, meu querido, toca aí, brigadão mesmo Graças a você que esse canal cresce, graças a você que esse canal existe É pra você que eu faço esses vídeos Muito obrigado mesmo Vou pedir uma coisa pra você também, meu querido Ativa o sininho aqui embaixo pra você não perder um vídeo do canal Pra você assistir todos aí, beleza? Sigam também o Instagram do canal, arroba o canal Futebol Pelo Mundo Pra ver as aventuras lá no Instagram Tamo junto, meus queridos Um forte abraço e valeu! Um forte abraço e valeu!